Olá, vamos responder agora uma pergunta sobre aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade para homem são 65 anos e 180 contribuições. Para mulher, 60 anos de idade e 180 contribuições. Ela me perguntou o seguinte, ela completa 60 anos em dezembro, só que ela tem já 15 anos de contribuições, aproximadamente já tem os 180, só que ela está 9 anos de desempregada, ela terá direito a aposentadoria por idade? Sim, ok? Agora, uma coisa interessante, você está, vamos supor que você tenha 160 contribuições, aí você fala, não, eu vou tentar me aposentar se faltar em dezembro, depois eu recolho atrasado. Você não pode recolher contribuições atrasadas após completar 60 anos. Então, é muito importante que você vá à agência do INSS, você não precisa de advogado para isso. Você vá à agência do INSS, peça a contagem do seu tempo de contribuição. Caso tenha, já tenha as 180 contribuições, aguarde seus 60 anos. Caso não tenha, você pode pedir para recolher retroativamente até completar 180 contribuições. Você pode fazer isso até o último mês antes de completar 60 anos. Após os 60 anos, para completar o tempo, as contribuições que faltam, você terá que recolher mês a mês. Vamos supor que faltem 10 contribuições para você atingir 180 contribuições. Então, você terá que recolher, após os 60 anos, mais 10 meses. Então, quando você atingir 60 anos e 10 meses, você já poderá recolher, solicitar a sua aposentadoria por idade. Consegui explicar? Eu acho que eu tentei aqui, de uma maneira bem simples, te esclarecer isso. Qualquer dúvida, acesse geovanesantos.com.br Estaremos à disposição para responder todas as suas dúvidas. Se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.